Nossa O Henrique e o Lucas, eles que estavam mais presentes Conta daquele cara lá da Monetize Com aquele curso que ele produzia conteúdo Nossa, aquele ali foi o pesadelo Não, você não sabe o que fizeram com a gente, chamando a gente pra ser afiliado O Henrique, acho que o Henrique e o Lucas Presenciaram mais, eu não fiquei tão por dentro disso não A gente tava lá de boa Aí mandaram mensagem pra gente no nosso Instagram, né Lucas, um gerente afiliado De um desses cursos pesadelo Nossa senhora Daí, aí ele falou, ah não, a gente Dá o curso pra vocês de graça Pra vocês atestarem a qualidade, né Aí tipo, eu fui pensar sobre o curso E tipo, parecia estar tudo em ordem, sabe Mas eu falei, véi, eu não vejo isso Eu quero ver isso Ainda bem que viu, né Cara, eu fui ver as aulas, e na moral Que negócio Horrível, tipo Ele dava fake news Ele tipo, ele não falava As coisas nada a ver, ele não sabe Não pode falar o nome não, mano, agora eu tô muito curioso É, a gente trabalha com nome A gente trabalha só com nomes Eu juro que eu não lembro o nome Você lembra? Ah, eu não tenho problema de falar não Eu lembro o nome Não, eu não lembro, pode falar aí Você lembra, Terno? Não Mas se abrir a monetizze, tá lá Ah não, eu tô zoando Eu abro a monetizze, você tirou? Não, eu tirei Não, não sei se é bom a gente falar o nome não A gente pode falar em off, mas Ah, por que, mano? Pode falar assim, eu sou opinião Você não tá falando com o cara É que o cara era meio É que as pessoas É verdade O cara era meio Sei lá Tipo É, eu não quero levar uns processos nas costas Não, não, beleza Depois a gente pergunta em off Relaxa Tipo, o negócio que era A gente divulga Tipo, ele fala Aí o processo é pra vocês Tô zoando Pode falar aí Que a gente tá te interrompendo aqui 20 vezes Vai Tipo, eu lembro que o cara disse Que tinha 200 milhões de contos no Instagram E tipo, uns bagulho mó Tipo, uns bagulho muito nada a ver, sabe A gente estava a fazer spam pelo Marketplace É, enfim Era um curso bem ruim mesmo É E eu fui ver o Insta do cara E tipo Enfim Era um desses cursos de pirâmide ruimzão, sabe E eles pegaram uma celebridade Que eu não vou falar o nome Mas, tipo, eles Pegaram dois vídeos desse cara do YouTube E botaram no curso E falaram que, tipo Esse cara fazia parte do curso, sabe Uma collab É, tipo Sendo que eles só pegaram vídeo do YouTube E botaram lá no curso deles Enfim, foi bem ruim Uma experiência E Aí eu fiquei com muita raiva dos caras Ainda mais que Ah não, nossa Mas era um curso grande Bem vendido Ou era um curso Ele dizia que era, né Mas não era Vendia bastante, cara Tipo, era bem Era alto Era bem vendido, sim Incrivelmente Cara, eu consigo Eu consigo imaginar Tipo, só dois cursos aqui, tá ligado Tá ligado Pra mim a minha cabeça Veio muito doido Mas não foi Eu tenho Teve um cara que fez isso Que eu vi Mas foi no mercado De day trade Que aí ele Por exemplo Ele foi numa festa E ele tirou uma foto Com um cara famoso Aí ele postava no depoimento Olha, eu sou amigo Desses famosos aqui Eu tenho amigos no mundo inteiro Olha quem é meu amigo Nossa, eu vi Nossa, eu vi um cara desse, velho Eu vi esses dias, velho Lá nas propagandas É um cara que ele aparece Em uma cobertura Com um bolão de dinheiro, né Com um roupão branco Isso Eu também não vou falar o nome Pra não levar processo Cara, não lembro Mas é a cara dele Você me mostrou um negócio Uma vez De um cara assim Que tirava foto com as pessoas Ele tava numa foto Numa cama Com cinco mulheres, né E dinheiro Tipo, você falou Ah, esse dinheiro é de mentira É uma das coisas Que você vai implicar Aí eu falei Mano, foda-se Que o dinheiro é de mentira Ninguém tá olhando Pro dinheiro nessa foto Igual tinha cinco mulheres Na cama dele Eu tava cagando Eu não Não, o cara É mó pilantra O ponto é que o cara É pilantra Esse é um vídeo Na verdade Também falando no YouTube Sobre esse curso Tipo, a gente não cita o nome Mas a gente Enfim, eu juntei tudo Que eu achei de ruim Do curso Em duas horas E botei lá Pro Gabriel É o nosso YouTube